Centro da Bélgica, vindo do Parque Cincoentenário. Olha como é lindo. Mostra as ruas. As ruas belgicanas. Muitos pares. As pessoas. Aqui ele não é francês, ninguém entende porra nenhuma. Aqui é como se fosse o centro financeiro da cidade. Esse aqui é um banco, eu acho. É, Banco de Bruxelas. Banco de Bruxelas. Aqui as pessoas, o centro financeiro. Os pares. Ei. Bye, bye. Brasil. Quando foi que tu falou isso uma vez? Não sei. Não sei. Flores. Aqui, ó. Merci. Merci beaucoup. Olha, ó. Uma banana aqui é 3 euros. Por quê? Não, é uma maçã. É banana. É banana 3 euros. É o caixinho. É o caixinho. Olha, cereja. Porque a banana é exportada, deve ser do Brasil. É. Morante, cereja. Strawberry. Aqui, ó. Os carros daqui também são um mistério profundíssimo. Aqui é a rua, viz. É. É. Aqui é uma foto. É. É. O exército aqui, ó. A gente sempre encontra os oficiais do exército. É. Encontra dois terroristas malucos. Os carros daqui também são um mistério. E agora tá bom. Dá uma ligada nessa Mercedes aqui. Hum. E aí? Vou entrar nela, tá? A gente tá esperando. Aqui é alguma coisa da União Europeia. A presidência do Conselho da União Europeia. Porra. Olha lá. Os taxizinhos. Oi. Os indianos que nós conhecemos ali. Filmar do estilo. Filmar do estilo. Amor, quero um fato aqui. Olha, é aqui. Vem pra gente tirar foto. A coisa me deu seu celular, que eu tô filmando aqui. O que é uma foto nisso? Não é nem nisso. Não me dá não. Não, que onda. Não, que onda. Não, que onda. Nós vamos lá pra frente. Vem, Felipe. Eu acho que vai fechando. É. Ah, você achou mim. Eu tiro aqui. Sobe aí, Becher. Ah, sim. Vem se tu gostasse. Gostei. Tá filmando ainda. É. Chega do filmar. Já mostrou. Porque é filme de muito grande, ninguém quer ver. É assim, né? Nem é pra tirar um minuto de vídeo. Entendeu? Olha aí. Esse prédio que bonito. Que porra é essa? Muito bonita essa parte da rua. É a parte mais nova. Aquela outra parte onde nós estávamos. É onde a gente tá hospitada na agroclasse. Nós vivemos na parte mais antiga, que é há mais de dois mil anos. E aqui é uma cidade que a gente tá vendo mais moderna. Uma ONU europeia. O que é que tá aqui? Não é. A história é profunda, gente. O Brasil é que não se desenvolve por conta dos polígios. Agora que é topo frio. O topo frio. O que nós temos? Topo frio. Topo frio.